Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima, mas também toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É muito bom saber que você considera nossa programação, a melhor programação da televisão brasileira, uma programação de cunho cristão, uma programação saudável, que toda a família pode ver. Uma programação que abençoa vidas. É tão bom saber que a gente está chegando até você, está abençoando a sua vida, porque na verdade, essa, você já sabe, é a nossa missão. E quando você confirma que a missão está atingida, isso nos dá alegria, nos dá gratidão a Deus, por sermos escolhidos por Ele, para estar aqui como instrumento de bênção na sua vida. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham, que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre a vida de cada um de vocês, que Ele possa atender os desejos do seu coração, com graça e com misericórdia. Querido Semeador de Boas Novas, você que ora por nós, que nos abençoa com uma contribuição financeira, você é parte dessa história, você está junto conosco, abençoando cada uma dessas vidas no Brasil e em todo o mundo. Que o Senhor reconheça o teu coração e que Ele possa te retribuir multiplicadamente aquilo que você tem semeado em terra fértil, semeado para que as boas novas de Cristo cheguem a todas as pessoas, cumprindo a ordem do próprio Senhor Jesus. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, na minha opinião, é um tema extraordinário, porque, na verdade, ser inteligente é, a gente pode dizer assim, um sonho de consumo de todas as pessoas, não é mesmo? Quem é que não quer ser inteligente? Quem é que não quer ter filhos inteligentes? Às vezes a gente enche o peito para falar do quão inteligentes são os nossos filhos. Isso tudo porque a gente acredita de verdade que inteligência é um fator crítico, determinante de sucesso diante da vida. Mas aí cabe a gente fazer uma pergunta. O que é essa tal inteligência? E eu vou mais além. Você já ouviu certamente falar sobre inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? E como que ela pode efetivamente fazer diferença no nosso dia a dia? Fica conosco. Nós vamos falar sobre inteligência emocional na cabeça para cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Saber identificar e lidar com os seus sentimentos. Esses são os fundamentos da inteligência emocional, conceito da psicologia criado e difundido pelo psicólogo americano Daniel Goldman. E quem não consegue fazer essas avaliações pode desenvolver essa capacidade com medidas como observar e analisar o seu próprio comportamento, dominar as suas emoções, ter autoconfiança, lidar melhor com os sentimentos negativos e a pressão do cotidiano, ter confiança para se expressar e ter atenção ao próximo, com empatia e respeito. Essas dicas também podem demandar ajuda de profissionais, mas saiba que a inteligência emocional vai melhorar tanto o seu desenvolvimento pessoal quanto o profissional. Pois é, né? Você já pensou a respeito disso? Inteligência emocional, ela é decisiva nos nossos relacionamentos e vem aí, né? Como talvez um dos fatores mais importantes aí para aquilo que todo mundo quer, vencer na vida, ter uma vida com qualidade, a gente poder ter amigos e fazer amigos. Mas vamos entender melhor o que é a inteligência emocional e como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia. Gente, para falar sobre esse tema, eu tenho uma turma super especial aqui no estúdio hoje. Tenho o prazer de receber o doutor Alex Alves, ele que é psicólogo, neurocientista, pastor, consultor. Opa! Que coisa boa! Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, aceitar esse convite, né? Porque realmente é de suma importância o que nós vamos abordar aqui. Então, estou muito feliz da gente poder ter esse momento aqui junto com vocês. Verdade, né? A gente conseguir entender o que é essa história da inteligência emocional, porque de repente todo mundo começou a falar sobre isso e não é um passe de mágica, né? Mas ela é muito importante no nosso dia a dia. É, na realidade, o que a gente tem hoje, né, de entendimento é que na realidade as tuas emoções começam no dedão do teu pé e eu vou provar isso aqui. Bacana! Tá certo? Começa no dedão do pé. As emoções começam no dedão do pé. Eu gosto dessa história, eu vou provar isso aqui, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Obrigadíssima pela sua presença conosco aqui hoje, doutor. Tá bom? E quero apresentar para vocês também o doutor Milton Hermida, ele que é clínico geral, terapeuta comportamental e também sexólogo. Importantíssimo ter o senhor aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, pelo convite estar presente aqui nesse canal, né? E que a gente possa realmente transmitir para os telespectadores a importância do autoconhecimento, né? Quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, essa definição, esse conceito é muito amplo. E com certeza permeia pela ciência também. Verdade. E a ciência, a verdadeira ciência se curva perante o senhor. Verdade. Com certeza. Verdade. Muitas vezes a gente fala nisso, né? De que tem até livros com esse título, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, etc. Aí outros já vêm e dizem assim, é, dizer que Jesus foi um psicólogo é muito limitador, porque você, né? Ele não foi só psicólogo, foi isso, foi aquilo. E é verdade, né? É como aqui, eu estou dando crédito de vocês e eu estou dizendo, ó, pastor, psicólogo, sexólogo, consultora, são várias coisas, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, quantos conceitos importantes estão ali? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ama teu próximo como a ti mesmo. Posso dizer de uma outra forma, né? Ame a você primeiro para que você possa amar o próximo, né? Então, toda hora a gente vai vendo o que a Bíblia traz para a gente de ensinamento e como, por que que a gente diz. Se a gente praticar o que está ali, a gente com certeza vai ter uma vida saudável, uma vida plena e abundante, né? Com certeza. A gente vai ficar de cabeça para cima. A gente já pode entrar até com Oséias, né? Lá em Oséias, a gente vê que o povo de Deus, ele perece por falta de quê? Conhecimento, né? E na realidade, a gente diria que a maior dificuldade é o autoconhecimento, porque essa é a parte mais difícil, né? Porque a nossa educação, né? Ela é toda voltada para olhar para fora e não para olhar para dentro. Lembra que eu te falei do lance do dedão? Aham. Porque na realidade, todas as nossas emoções, elas ficam registradas em todo o nosso corpo. Quando eu falei do dedão, automaticamente você vai lembrar, né? Daquela topada que deu, do sapato apertado, da sensação de estar pisando na praia, quer dizer, uma série de informações que ficaram registradas ali. Então, o teu corpo, ele registra essas informações. E isso acontece em apenas cinco segundos. Cinco segundos, você cria um registro para toda a tua vida. Uma área de contato, né? É. E na realidade, o que a gente descobriu tem dez anos é que o que aconteceu na gestação, né? Criou a base do inconsciente, a base do inconsciente foi feita na gestação, quer dizer, o feto, né? Já no primeiro instante, ele já está gerando uma memória ali. Então, tudo que a mãe sofre, olha o termo, tudo que a mãe sente, todas as emoções da mãe, no período gestacional, o bebê registra essa informação. E aí, nós tivemos o problema da mudança do parto, né? Quando a gente fez a mudança com a possibilidade de criar a opção do parto cesárea. o parto cesárea, ele vai lá, a gente dá uma anestesia no sistema nervoso central, na parte do neurorreceptor de dor, e aí a mãe não sente dor. Porém, o cérebro sabe que ela vai ser cortada. Inclusive, esse parto já está contraindicado, tá certo? Só em casos muito especiais, porque vai gerar o adoecimento psicossomático a curto, médio e longo prazo da mãe e principalmente do bebê. nós estamos com vários jovens fazendo surto psicótico, quadro de esquizofrenia e quando a gente faz a anamnese, o problema se volta na experiência de parto, daquilo que aconteceu. É isso, é sem dúvida alguma, são informações preciosas, né? E que a gente precisa levar em conta, porque quando se a forma de nascer é a forma natural e não através de uma cesariana, é porque certamente essa é a melhor para o bebê, né? Existem situações onde é necessário a intervenção e aí é outra história, é outro caminho e a gente vai precisar segui-lo de verdade. Vamos falar aqui sobre essa questão, né, de inteligência, inteligência emocional. Às vezes, né, quando a gente fala de inteligência, é uma carga tão forte, né, todo mundo, ah, fulano é inteligente, fulano não é inteligente, é, é, meu filho é inteligente, meu filho só tira nota 10, meu filho tem um boletim excelente, ainda, e a gente se orgulha, ainda que muitas vezes essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele seja uma pessoa que não interage bem com os outros, que é mais isolado, só quer saber, né, dos livros, né, ele não consegue se relacionar, não consegue muito resolver problemas, mas se ele tem notas excelentes, a gente diz, ele é excelente, ele tem, é inteligente, o que é inteligência, hein, o que é inteligência, doutor? Olha só, eu não consigo, vou dizer pra você que eu não consigo passar por conceitos científicos sem passar pela Bíblia, porque eu conheci Jesus dentro da medicina, eu conheci Jesus com 18 para 19 anos, eu preciso relatar isso, e pelo meu próprio caminhar dentro da medicina, eu fui vendo que a verdadeira ciência se aproxima da palavra de Deus, e quando a Bíblia diz que inteligência é apartar-se do mal, eu não vou ficar religiosamente colado nessa definição, eu vou ampliar a minha visão, é apartar-se do mal, é um exercício cognitivo, é um exercício familiar, é um exercício de interação entre pessoas, isso tudo vai te agregar valor, e vai te desenvolvendo, você vai tendo uma inteligência maior e maior e maior, você vai tendo um melhor relacionamento dentro do teu contexto social, isso te ajusta socialmente, a gente vê isso no dia a dia, pessoas que viviam só dentro de casa, foram para o mercado de trabalho, como é que ficaram melhores pessoas, as pessoas melhoram em contato com outras pessoas, e a nossa inteligência, que na verdade é percepção de tudo ao nosso redor, diagnóstico, estamos sentados aqui, estamos vendo o nosso campo todo ao nosso redor, mas nós temos um diagnóstico acerca de tudo que está ao nosso redor, e a inteligência, você sabe aquilo que te faz bem ou que te faz mal no teu universo emocional, essa é a minha definição, que permeia dentro da Bíblia e no mundo científico. Realmente a gente pode usar para o bem e para o mal, de verdade. Sim, aí eu vou, se o Milton me permite, eu vou dar uma ampliada, eu vou dar uma ampliada porque essa é a minha praia, eu vou dar uma ampliada nisso, na verdade o que acontece, nós temos dois tipos de conceitos, o primeiro conceito é a ideia do QI, e a ideia do QI, então na verdade o que o Milton começou a dizer estaria dentro do conceito do QI, dentro do processo do QI, só que o QI hoje, a gente entende que existem 77 tipos de inteligências possíveis, então a pessoa que dança é inteligente, o que canta é inteligente, o que vai lá e constrói uma casa é inteligente, está certo? Então existem várias formas de inteligência, não só essa da pessoa ir lá e ter um bom resultado numa avaliação, até porque hoje inclusive o sistema de avaliação está sendo questionado, porque muito do que a gente entende como inteligência é a capacidade da pessoa de memorizar, de decorar, ela não sabe aplicar conteúdo, então isso já começou a ser questionado inclusive. Ok, a ideia do que você começou a abordar, do QI, que é essa capacidade agora dessa pessoa interagir, fazer relacionamento, resolver seus problemas, conseguir ser proativo, não ficar paralisado diante das situações, tem a ver com essas experiências que a gente começou a falar, já do processo gestacional, o tipo de parto que ela sofreu, crianças que passaram por cesárea, tem uma tendência a desenvolver quadros de menos valia, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, de precisar sempre de alguém dando suporte, empurrando eles para a vida, porque o parto natural você é expulso, literalmente, você é expulso e o outro você é arrancado. Ok, antes, quando acontecia esse parto, a gente nasceu olhando para o céu, alguém foi lá e mudou a informação, passamos a olhar para o chão, então a informação a nível tempo espacial já mudou, então cinco segundos você criou um registro, se você foi colocado de cabeça para baixo já deu problema, aí o cara foi lá resolver um francês te bater para ver se você estava vivo, você não fez nada para apanhar, já entrou na vida apanhando, você está no movimento de expansão, o cara te faz uma contração, problemas agora, choque térmico, porque você saiu de 25, 27 para 5, 3 ou 2 graus, problema na coluna cervical, problema na coluna lombar, problema de circulação, problema agora de artrite, artrose, problema de hérnia de disco, tudo ligado ao parto, eu sou um posturologista, eu trabalho com pesquisa na área de propriocepção, estava comentando isso com o Milton, e na parte da posturologia, então a gente descobriu um monte de danos que já são causados no parto, problema agora, criança viu a mãe, 2 minutos, é tirada da mãe, minha mãe me aceitou ou me rejeitou? Rejeitou, 3, 4 horas para fazer a primeira amamentação, percebeu? Chego lá, um chora, outro chora, cheguei no céu ou no inferno? Eu estou no inferno, todo mundo está apanhando, eu prometo que eu já estou estimulada, eu estou estimulada, a tua câmera já gostou, ele já respondia as perguntas dele, olha só, é porque ele acabou de ter bebê agora, meu Deus, todo interessado, eu vou fazer aqui, já fica a minha encomenda aqui para a minha produção, que eu vou fazer um programa só sobre parto, só sobre parto, você vai ter que me chamar que eu já fiz mais de 2 mil cesarianas, maravilha, Eu não vou nem aprofundar nessas questões agora, porque senão a gente não consegue abordar todas as questões do nosso tema de hoje, da inteligência emocional, mas sem dúvida nenhuma, o parto é um momento absoluto, toda a gestação, é um ritual, aquele momento do parto é um momento absolutamente especial na vida de uma pessoa, e ele pode, ele pode não, ele é decisivo, para o resto da vida, para o resto da vida, e a gente aí está falando, Posso abrir um parênteses aqui? Claro, por favor. Me perdoe, para a gente não criar alguma confusão na cabeça dos nossos telespectadores, isso é uma abordagem que o nosso colega está trazendo aqui para um estudo científico, mas o parto cesariana não é um parto patológico, ele não é um parto que vai trazer problemas de maneira, de uma forma totalmente diferente, eu vivi o universo da maternidade por quase 18 anos, vivi dentro do centro cirúrgico, vivi dentro de hospitais, então isso tudo são abordagens científicas, científicas, só para a gente não ficar trazendo problema para os telespectadores, pois quando tem um processo de culpa, quando fazia pré-natal, teve mulher que engravidou porque havia um programa de televisão que o anticoncepcional fazia mal, então cuidado, mas olha só, a coisa é grave e a gente tem que dizer a verdade, o que acontece é o seguinte, o próprio conselho de vocês já está se posicionando nesse respeito, por quê? O parto cesariana teve uma implicação inclusive financeira no meio da medicina, a gente nem vai discutir isso porque vai dar problema, eu não quero entrar nessa discussão, mas o que é real é o seguinte, nós, o pessoal da psiquiatria, da psicologia, estamos lidando com os danos, nós estamos com a população adoecendo de uma maneira absurda psicossomaticamente. É verdade, eu acho que essa grande polêmica que a gente tem também aí em termos do parto cesariano, é claro que se tem uma indicação de um parto normal e é o médico que vai decidir aquele momento e que deve se fazer cesariano ou se vai ter um parto normal. O único parto traumático é um parto a fósseis e o resto... E na verdade, eu acho que é essa a questão, a gente poder ter o entendimento de que esse é um momento crucial e decisivo para a vida de uma criança. E assim, a gente volta para a inteligência emocional, a gente está falando de que é e de que é, o quociente de inteligência que mede os fatores de inteligência, capacidade de aprendizagem, etc, etc. E é bom, dentro daquilo que foi colocado, a gente chamar a atenção que, por exemplo, até as empresas, a gente acha, inteligência é decisivo para o sucesso. É, mas não é só a inteligência do QI. Porque hoje, por exemplo, as empresas, elas estão olhando muito mais para a capacidade de relacionamento das pessoas, a capacidade de interagir com o outro, de solucionar problemas. Lidar com pressão, situação de pressão. Exatamente. Do que lidar com pressão, fundamental, do que efetivamente só a capacidade de aprender, de fazer, de realizar. Porque você pode conseguir realizar uma tarefa, mas se você não consegue interagir com a equipe, você pode atrapalhar demais, demais o resultado final. Ela vai encerrar, né? Você também, eu vi que você trabalha com essa parte comportamental também, né? Ah, sim. Então, você vê, nos treinamentos que a gente faz, que eu faço muito treinamento, né, dentro das empresas e externamente. O que a gente observa, acredito que você vai poder complementar isso, inclusive, é a dificuldade das pessoas de quebrarem paradigmas diante do paradoxo, né? Porque toda situação, problema, ela é paradoxal, concorda? Você joga no paradoxo, aí você se volta, o que já deu certo no passado, e você tenta aplicar, né? Por isso. O comportamento atual não funciona. A verdade é que muito do que nós aprendemos lá atrás, né, já não é aplicável. Na tua experiência, como é que você tem lidado com isso? Especialmente no tempo atual, né, que as coisas têm mudado com uma velocidade extraordinária, os sistemas, os processos, e a gente tem que perceber essa mudança de forma bastante acelerada para chegar do outro lado. Gente, eu preciso ir para o intervalo, já estou em meu tempo, eu preciso ir para o intervalo, e a gente volta já já. E como a gente tem falado muito aí em termos de inteligência emocional, eu quero poder também qualificar com vocês o que é essa inteligência emocional e até que ponto ela é a mesma coisa que se tem falado também de competência emocional. É a mesma coisa? Tem diferença? É só uma questão de linguagem? E como é que a gente pode perceber uma pessoa que ela tem inteligência emocional, tá? Já já no nosso bloco, vamos gravá-la. Isso aí, você, quando você se olha, quando você se analisa, por exemplo, você se considera uma pessoa que tem inteligência emocional? Você é forte nas suas emoções? Você entende o que é inteligência emocional? Então, vamos perguntar para os nossos especialistas aqui, né, o que é esse negócio? O que é inteligência emocional, gente? Na realidade, seria essa capacidade, a gente está até começando fora do ar, né, sobre essa coisa de você poder lidar com as situações internas e externas. Só que nós sofremos, né, uma pressão exógena e endógena que ela é deformativa, né, desde o meio ambiente ao processo cultural, porque, na realidade, nós somos um ser cultural dentro de uma unidade espaço-tempo. Einstein já falava sobre isso. A quântica tenta dar conta justamente disso. Então, nós somos dentro de um espaço-tempo. Nesse espaço-tempo, a gente está sofrendo toda essa formação que cria uma deformação física, emocional, social e espiritual. A Bíblia, como o Milton colocou, ela nos dá um norte, como se fosse um manual para a gente poder se entender, entender essa relação com o outro e a tua relação com Deus, na questão da tua espiritualidade. quando você se ressente, quando tu tem mágoa, quando você tem culpa, quando você é amargurado, tudo isso significa que o teu coeficiente emocional é baixo, porque, de maneira efetiva, essas coisas vão causar danos à soma, ao corpo. Por isso, as doenças psicossomáticas. Então, na realidade, você tem um adoecimento por conta disso. Perfeito. Na verdade, assim, só para entender e a gente ajudar mesmo nesse processo. Se a gente, de repente, tem um dia que você está para baixo, você está depressivo, um dia que você está angustiado, etc., não significa que você é uma pessoa de coeficiente e baixo. Porque isso faz parte da vida, né? A gente tem que olhar a linha, como é que é. A tua média. Se você é o tempo todo é uma pessoa que é para baixo, o copo está sempre meio vazio, em vez de meio cheio, você vive com o dia, vida, o azar, aí é bom prestar atenção e é bom dar uma virada nessa história. E até o Milton vai poder contribuir nisso, porque, na realidade, você vai ter uma alteração da melatonina, alterando a adrenalina, alterando a dopamina e alterando a serotonina. Porque, como a gente está falando em emocional, tem que falar em bioquímico, né? Vamos entender primeiro esse negócio do conceito, e depois a gente começa a ver consequências, por que que isso acontece. Olha só, concordando com tudo que o nosso colega está falando, eu defino inteligência emocional como a capacidade de governo sobre as emoções. Eu preciso otimizar tudo. Se eu trouxer a palavra muito complicada, eu não vou atingir o meu objetivo. Estamos falando para uma população que está nos ouvindo. Então, quando eu governo minhas emoções, eu estou governando meus sentidos, que é aquilo que eu vejo, que é o cheiro, que é o provo, que é o toco, tudo que tem dentro dos meus cinco sentidos é o exercício das experiências afetivas. Quando o Novo Testamento diz que eu preciso ter os sentidos exercitados para discernir tanto o que é bom e o que é mal, eu faço uma ligação lá com o Antigo Testamento, que é inteligência é apartar-se do mal. Agora eu vou para o livro de provérbios, eu preciso passar pela base que é a Bíblia, e depois ela vai se multiplicar com a psicologia e com a medicina. Aí no livro de provérbios, melhor aquele que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, eu preciso do governo. O governo emocional é fundamental. Claro que há momentos de tristeza e momentos de alegria. Vou lá para o livro de Eclesiastes, há tempo de tudo, há tempo que você está triste, há tempo que você está alegre, há tempo de tudo. Só que no exercício das suas emoções, você vai fazer uma coletânea, vai fazer um apanhado, qual a emoção que me é satisfatória? Essa aqui é uma boa emoção. Então, eu vou exercitar, como o Paulo fala no Novo Testamento, meus sentidos, para manter tudo isso num nível satisfatório. Aí eu vou aplicar em mim e vou aplicar na sociedade em geral. Os benefícios, naturalmente, serão colhidos. Porque tem um momento de raiva, cabeça quente, é natural. É natural e a gente vai ter. O problema é o que a gente faz com esse sentimento? Como é que a gente vai reagir? Se eu vou sair dando tapa na cara de todo mundo, chute na canela de todo mundo, ou se eu vou decodificar esse negócio e vou agir e reagir tendo domínio dessa história. Quem é que manda, afinal de contas? Quem é que manda? Eu nos meus sentimentos, os meus sentimentos. E aí, se a gente ir para a Bíblia, a gente pode começar por Romanos 7 de Paulo, que em Romanos 7, Paulo diz o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo o quê? Eu faço. Fazendo. Então, ele diz que eu estou sempre militando entre a minha carne e o meu espiritual. Colossenses 3, ele diz o quê? Se já ressuscitaste, pensai nas coisas que são o quê? De cima, e não daquelas que são de baixo. Se você andar mais um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, mortificai os vossos membros. Então, imagina o seguinte, eu tenho um cara morto que ressuscitou e que ele manda eu matar o cara de novo. A coisa é pouco ou muito séria? É seríssima, né? Porque agora eu tenho um defunto que ele está se levantando e que está tentando me criar um grau de implicação com a questão da vida. Agora, o problema é que o meio ambiente que nós estamos inserindo, essa super cognição, esse estresse, a mudança da alimentação, a água, né? A gente está comendo muito selênio, muitos materiais, né? Que estão entrando dentro da nossa alimentação, o que está causando toda essa desordem. E aí, quando a gente fala em emocional, a gente tem que falar em neuropeptídeo, porque na realidade o emocional, o que acontece dentro de você, dentro de mim, são proteínas que passam de uma célula para outra. É todo um registro de informação que está acontecendo. E aí, a gente não é educado para isso. Você não é educado para se entender. Você não é educado para se compreender. Quando eu comprei o meu carro, vem um manual. O teu celular vem um manual. Cadê o teu manual? Cadê o manual do Milton? Cadê o meu manual? E ainda eu me casei com o Carla Giovana que não tem manual. Meu Deus! Aí nasceu um filho sem manual. Olha só o amigo. Agora você vai ter que descobrir como tratar esse novo ser quando você nem sabe como se tratar. Verdade, verdade. E aí, é por isso que a gente precisa compreender, né? O que é essa inteligência emocional e como que ela se reflete no nosso dia a dia. Você estava falando de uma questão agora, né? Diante de uma situação, o que a gente vai lá, pega a bagagem do que a gente tem, o que a gente já viveu, as nossas experiências. As memórias interiores. E a gente, né, tende a querer resolver os problemas a partir das nossas experiências. Só que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente está agora num novo momento, numa nova situação, num novo contexto e aquilo que a gente já viveu não serve para o momento atual. Eu gosto sempre de falar que experiência é bom, mas ela pode ser extremamente limitadora. extremamente limitadora, né? Ou devastadora mesmo. Devastadora. Porque a gente vai dizer assim, ó, não faz isso não, eu tenho experiência, isso não dá certo. Como assim? É outra pessoa, outro momento, outra história, até eu mesma. Aquilo que eu já vivi pode me ajudar a mudar, né? E é um pouco disso que a gente está falando, ter controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos conhecimentos, para poder tocar a vida, para poder enfrentar esse dia a dia e ter efetivamente uma qualidade de vida melhor. Inteligência emocional e competência emocional é a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Você vai sempre passar pelo exercício. A Bíblia é categórica. Eu preciso exercitar o meu dia a dia e aquilo que eu estou vivendo. Se eu estiver tendo uma experiência ruim e ela me trouxer complicações que a gente pode olhar até pela área do pecado, Deus não me traz nenhum sentimento de culpa porque nós erramos porque não conhecemos as escrituras. Mas eu já passei por aquele caminho. Eu vi que ele tem uma experiência afetiva ruim e vai me trazer mal, algum malefício, para aquele caminho eu não ando mais. Então a vida espiritual que para mim é muito ligada com a vida psicológica, com a vida emocional, ela passa pelo exercício do conhecimento. Isso aqui eu não faço mais. Então eu automaticamente eu vou me enriquecendo, vou agregando valor social para mim mesmo como indivíduo e socialmente como um grupo, todos nós na igreja, na família, em casa, nós vamos evoluindo, com certeza, vamos progredindo. Até porque, doutor, só me permita um complemento, que eu gosto sempre de dar reforço para essa história. Até porque nós somos seres integrais. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, eles são juntos. eles estão juntos, não dá para você dizer assim, não, agora eu estou vivendo o meu momento de vida secular, a minha vida espiritual é só lá para não sei o que. Isso não existe, quer dizer, você é um ser integral e o teu espírito, ele vai, é o que você tem espiritualmente, isso se reflete no teu dia a dia. É por isso. É por isso que a Bíblia é para a vida, não é um negócio separado. Não, eu até colocaria nesse processo, a gente até trouxe os livros para depois mostrar, para os nossos telespectadores. Na verdade, o que acontece aí? Que a gente tem que entender. Nós temos um DNA, ok, físico, mas também temos um DNA espiritual. Então, há um legado, há um legado que vem das nossas famílias. A Bíblia diz que o Senhor nos visita até por 400 anos, a transgressão. É só olhar o Brasil, olhar o que está acontecendo, nós vamos ver que o nosso país entrou em juízo. Em 2016 começou um juízo que os ímpios dizem que vai levar 20 anos. Se você me perguntar, eu acredito que vai levar mais de 20 anos. Nós entramos em 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo agora orar, se o meu povo buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, aí então eu vou ouvir, perdoar e vou sarar a terra. Então, nós estamos vendo num momento que é extremamente delicado do país. Porque, na realidade, se nós olharmos a inteligência emocional, nós temos que olhar a inteligência espiritual que o Paulo fala. Porque existe a inteligência espiritual. Dentro da inteligência espiritual, o que acontece? Nós temos que entender a cultura do dano. O que é o pecado? O pecado é dano. É tudo aquilo que me faz mal. Eu fico, às vezes, olhando as pessoas dizendo para mim que o pecado é bom. Aí eu fico pensando, uma dose de uísque não vai causar tanto dano, mas já causou dano. Se você pegar um ovo cru e botar o uísque ali em cima, você vai ver o resultado que aquilo provoca naquela célula. A mesma coisa vai acontecer com a vodka, vai acontecer com a cerveja. Então, quando você age contra você, você já está mostrando que você tem um problema grave de relacionamento, inteligência emocional. Com você mesmo. Por isso que Jesus disse o quê? Você ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como quem? A ti mesmo. Aí você não se respeita, você não come de maneira adequada, você não se exercita, você não alimenta a tua alma, você não tem lazer. Então, a pergunta, o que você está fazendo contigo? Você está se destruindo. E aí é importante que a área médica, a minha área, ela diga o seguinte, você está causando dano na geral. Você está optando por maldição. Aí Salmo 109, 17. Já que escolheu a maldição, sobrevém sobre ele. Já que ele se afastou da bênção, que ela se aparte dele. Porque é uma questão de escolha. Nós temos que entender que viver bem ou mal é uma questão de escolha. Agora, respondendo a questão da competência. Para mim, são duas coisas diferentes. Por quê? Competência tem a ver com habilidades e tem a ver com potencial. Ok? No momento em que eu me apresento numa condição para me desenvolver, eu vou agregar novos valores dentro da minha personalidade e dentro da minha forma de fazer as coisas. Então, na realidade, você pode ter até uma pessoa com uma grande predisposição emocional de relacionamento e ele vai ser um fracassado na vida. Porque ele só vive brincando, interagindo, resolve o problema de todo mundo. Menos o problema de quem? Dele. É uma pessoa maravilhosa para todo mundo ficar rico. E ele continua o quê? Pobre. Porque, na realidade, ele não entendeu como usar essas ferramentas para ele. Então, ele é muito útil para a sociedade e não é útil para si mesmo. E a gente pode dar um monte de exemplos aí, na tua cabecinha de ter passado um filme, um monte de gente que você conhece assim, que tinha tudo para ter explodido e não explodiu. Por que ele não explodiu? Porque lá dentro ele está igual ao Jó. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica a minha transgressão. Aí Jó pergunta, né? E aí Jó responde, por que que me faz herdar os pecados da minha mocidade? O pecado não confessado. Perfeito. Entendeu? Quer fazer alguma observação? Mas o senhor concorda com isso? Sim, concorda. Eu vi que o senhor ficou pensativo e lembrou de um monte de gente. Não, eu lembrei. Claro, a gente lembra. Eu não sei isso mesmo. A gente está aqui para levantar opiniões, conhecer a opinião de vocês, conhecer o direcionamento de vocês. E a coisa que eu mais gosto do cabeça para cima é que aqui a gente não está para dar receita para mim. Não, não tem receita boa. A gente está para levantar opiniões, levantar situações e fazer com que as pessoas possam pensar. Porque só quando você pensa, quando você interpreta, quando você decodifica as informações que são entregues a você e tem as suas próprias opiniões, você é capaz efetivamente de aplicá-las na sua vida de forma consciente, de forma forte, de forma estruturada, né? Senão você vai ficar meio capenga o tempo todo para depender. Mas aí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu acertei a receita? Será que eu não acertei a receita? E não consegue nem mudar o ingrediente do bolo para fazer conforme a sua necessidade, né? Você vê que o conceito coach está provocando esse adoecimento nas pessoas. É verdade, né? Vale a pena a gente falar um pouquinho disso. É verdade, né? A gente está dependendo sempre de alguém para dizer o que fazer, como fazer, etc. e perde um pouco essa competência de fazer por si mesmo, de ser dono da sua vida, dono dos seus sentimentos, dono das suas emoções. Eu volto com você porque eu já estourei meu tempo de novo hoje e o Paulo Leonel vai me matar. Mas, desculpa, Paulo. Vamos para o intervalo. Isso aí, né, gente? É um assunto excelente, um assunto importante para a gente compreender porque, efetivamente, essa questão da inteligência emocional, ela é decisiva no nosso processo de vida, né? Acho que o Milton que estava comentando um pouquinho antes essa questão de que você pode ter também a maior competência para fazer alguma coisa, né? Se você não sabe gerir isso, se você não sabe colocar isso no processo do relacionamento, muitas vezes, você pode não ser o escolhido. Você chega numa empresa, num processo de seleção e você é um baita profissional, né? É um baita engenheiro nisso, naquilo, mas você não sabe se relacionar, você não consegue dominar os seus sentimentos. Você pode ter toda a chance de não ser a pessoa escolhida, né? Correto, correto. Nós precisamos hoje ter a noção da interação social, em termos práticos. Nós somos ligados uns aos outros aqui sem não ter o mais ou o menos importante. Todos nós precisamos dar as mãos dadas emocionalmente falando e quando você se coloca dentro desse contexto que nós não sabemos nada, estamos aprendendo, nós temos uma pequena perspectiva ou possibilidade de crescimento. Dependemos uns dos outros, sem a menor dúvida. O que eu queria acrescentar no quadro anterior é que eu continuo não abrindo mão, até pela minha própria experiência efetiva, não estou indo nada enquanto o colega fala aqui, não, entendeu? Não, não tem problema. Que eu fujo sempre do conflito. É o seguinte, nós não podemos, com todos esses livros que estão surgindo, obras maravilhosas, a igreja não pode deixar o Espírito Santo de ser o condutor de tudo. Pelo amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus que conduz. Se tem livro escrito, se tem livro escrito, esses livros têm que apontar para a ciência bíblica, têm que apontar para o Espírito Santo de Deus que nos conduz à verdade. porque o que tem de mentira aí fora no YouTube, no Facebook, eu falo, pelo amor de Deus, eu não estou ouvindo isso. São coisas que estão deixando as pessoas doentes. E a solução está tão do lado que é o Espírito Santo de Deus. Mas, meu irmão, eu diria que... Aí você vai ter uma inteligência emocional saudável. Eu ousaria dizer que a melhor medida da saúde emocional, da inteligência emocional é a percepção do fruto do Espírito. Oh, glória a Deus. É a percepção do fruto do Espírito. Vamos falar. Dentro da ciência, eu vou ficar doido. Porque a ciência... É a pessoa que ela consegue dominar suas emoções, a pessoa que consegue trabalhar, que consegue se relacionar, ela vai ser uma pessoa capaz de ter longa anibilidade, de ter benignidade, praticar, de... Só que aí, deixa eu só contribuir nisso que vocês estão colocando. O seguinte, olha só. Paulo diz o quê? Que você tem que renovar o teu entendimento. Por que ele não falou que é o teu coração? E ele falou que você tem que ter a mente de Cristo. Por que ele falou que não era para ter o teu coração de Cristo? E eu vou te responder. Jesus viveu em conflito. E ele várias vezes dizia o seguinte. Eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do pai que me enviou. Então, significa que, por várias vezes, ele repetindo isso, várias vezes, ele precisava se ouvir diante da missão que estava diante dele. Na hora que ele vai sofrer o martírio, que ele vai lá para o montezinho, ele chega e bota sangue pelos poros. Se você for olhar isso na medicina, significa que ele está em estado de pressão máxima. E aí, rompe os vasos por conta disso. E ele diz para o pai, pai, é possível, né? E aí, já que não é, então faça o quê? A tua vontade. Então, se nós olharmos o tempo inteiro, o que o evangelho nos coloca, é no sentido de nós entrarmos num processo de mudança de atitude. Só que você não muda a tua atitude se não mudar o teu pensamento. Nicodemos. O que é necessário? Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e tem que nascer de onde? Do espírito. Então, na realidade, o que é carnal é carnal. O que é espiritual discerne o carnal, o espiritual de ninguém é discernido. O problema é que na igreja, a igreja virou um sistema. A igreja virou um sistema. E ela se distanciou da igreja primitiva, que ela partilhava o pão, ela partilhava o conhecimento. As pessoas estavam ali para se ajudar e não para expressarem a sua linha de pensamento, que é isso que o Milton está colocando. Eu vi a tua alma gritando. Olha o Espírito de Deus! E é verdade, porque na realidade o Espírito Santo não está operando mais em vários ministérios. Nós estamos na fase de saúde. Ele só não está operando porque não se está dando espaço. A gente não está dando o espaço. Na verdade, ele já se afastou de vários ministérios porque eles entristeceram o Espírito Santo. Exatamente. E Paulo fala sobre isso. A gente podia ficar três horas conversando, mas meu tempo é limitado e eu quero caminhar aqui ainda dentro. É lógico, eu estou muito feliz de ter vocês dois aqui quando a gente pode falar da questão da inteligência emocional, tanto do ponto científico quanto a gente trazer o ponto de vista da Bíblia. E trazer a Bíblia. Porque na verdade, é isso. A Bíblia é esse manual de normas e procedimentos. É por isso que a gente diz que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, né? É por isso que a Bíblia é o melhor livro de saúde. Porque... Não tem igual. Não tem igual. Vem chegar perto. Tudo que está dito aí é só para o nosso bem. É só para o nosso bem. Gente, quais são as principais consequências, as principais doenças que uma pessoa pode ter que uma pessoa pode ter quando ela não tem uma inteligência, uma saúde, uma competência emocional? Quer dizer, essa inteligência, ela não é gerida de forma adequada para... em seu benefício. Quais são as principais consequências? Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com alerta, está conversando isso com o Milton, da OMS, de cinco anos atrás, de uma pandemia psicossomática no Ocidente. Pandemia fora de controle. E em cima do quadro de ansiedade, depressão, pânico, tentativa de suicídio. Então, 60% da população nos próximos dez anos vai fazer um quadro de depressão, 30% vai fazer pânico e 10% suicídio. 400 mil suicídios no Brasil por mês nos próximos dez anos vão acontecer. E aí, além disso, câncer, câncer, estourando agora câncer de intestino, principalmente nas mulheres, porque o intestino foi descoberto como o segundo cérebro. Ele tem 100 milhões de neurônios. Ele pensa e nele, há cinco anos, nós descobrimos que é produzida a serotonina, que é achada no cérebro. Ela é produzida no intestino. Descobrimos que o intestino é uma fábrica de bioenergia. Antes, a gente não sabia o porquê do tamanho dele. Hoje, a gente já começa a saber. Então, na realidade, você tem toda uma desordem que está acontecendo. Milton falou de cinco sentidos. Na realidade, são seis. O sexto sentido é o proprioceptivo, que ele é anterior à formação dos anteriores e orienta a formação da SNC. Sheraton, 1920. Está certo? Olha só. Só em 1920, nós descobrimos que tinha esse sistema. Esse sistema começou a se estudar na Europa tem 30 anos. No Brasil, só tem cinco que nós estamos estudando isso. A primeira publicação só vai sair em maio desse ano explicando tudo isso. Então, tudo é muito grave porque, na realidade, a gente tangencia a realidade, para fazendo os gregos, pegando Platão e Aristóteles, a gente está tangenciando a realidade e a gente não sabe o que está acontecendo dentro do lago. E aí, a Bíblia, de novo, ela dá para nós todas essas informações e mostra o quanto Deus tem interesse em nos dar o melhor nessa Terra. Não só no porvir, mas principalmente para a gente poder viver melhor nessa Terra. É o plano de vida plena e abundante que ele tem para a gente sem dúvida alguma. Olha só, o que ele já abordou, angústia, ansiedade e depressão, que são os sintomas principais. Com seus desdobramentos, que são as fobias, que são os medos e esse crescimento assustador de suicídio. Mas para nós, dentro da nossa realidade hoje, cristã, o público que está nos ouvindo, se agarre com unhas e dentes ao Espírito Santo de Deus. Ele é libertador, ele é orientador, ele é educador. As enfermidades hoje estão permeando toda a face da Terra. Só que onde chega a luz, onde chega o reino de Deus, onde chega a palavra de Deus, aí gera libertação, gera vida, vida em abundância. E nós estamos começando a ver os frutos em locais onde a palavra chega. Então gera liberdade. Então, eu preciso, para ser meu objetivo, inteligência emocional, ter conhecimento que eu preciso de ser entre o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é mal, nos meus sentidos. Eu sei, são os seis sentidos, mas eu citei os cinco primeiros, que é mais fácil o telespectador entender. Aquilo que eu vejo, você continuar vendo novela da Globo, aquilo vai te fazer mal. Você não tem como. você vai começar todo dia a ver homossexualismo, homossexualismo, aquilo vai te fazer mal. Será que eu tenho um outro canal, eu posso fazer uma troca? Você vai ter uma vida saudável melhor. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, que eu escuto, que eu provo, que eu toco. E isso é a missão das minhas experiências afetivas. E até porque a informação entra pelos olhos a cem milionésimos de segundo. Não há filtro. A informação que chega auditiva, há dois segundos de retardo. Você está pensando sobre isso, mas o que você vê, não. Essa informação, ela entra e vai mexer com a tua estrutura emocional. Por isso, quando a gente vê uma cena, nem entendendo o que o cara está dizendo, mas você já é mexido pela imagem que está ali. Já causa danos. E aí, eu ainda colocaria mais uma outra situação dentro desse processo, que, na realidade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a humanidade, ela está sofrendo um ataque para ela poder ser dizimada, que é a batalha espiritual. O meu trabalho, eu sou um pastor de libertação. Eu não fui apresentado como tal. Eu sou um pastor de libertação, de cura, de cura interior. A gente ministra seminários, workshops dentro dessa área. Eu caço demônio desde os 15 anos. Hoje, eu não preciso mais caçar demônio. Eles já se manifestam diante de nós. não é isso? Por conta de todo esse quadro que está em curso. Por causa da legalidade. Só a manifestação demoníaca por causa da legalidade. E aí, a gente desenvolveu todo um trabalho nessa linha. Na área da cura da alma e de batalha espiritual. Para o povo poder entender o seguinte, se você está com problema, é porque, na realidade, você ainda não descobriu a sua experiência com o Espírito Santo de Deus. porque isso que você falou é real. Se você conhece, é papum. Não há processo de libertação. A libertação tem que acontecer não, porque o Espírito Santo atua naquele momento. O que acontece é que você não quer largar o Egito. Você não quer largar as velhas atitudes. O velho homem está se apresentando e aí o dano vem por conta disso. E aquilo que vocês já colocaram, quer dizer, é a nossa inteligência emocional que vai nos ajudar a tomar decisões para fazer as escolhas saudáveis. Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal. Até porque a gente tem livre-arbítrio. Aquilo que nos dá resultado e aquilo que nos, que tira da gente a capacidade de realizar, de efetivamente obter resultados. É a tomada de decisão entre a gente, ser feliz ou a gente não ser feliz. Eu não vou deixar você falar não, porque eu já estourei de novo dois minutos. Eu preciso ir para o nosso último intervalo e a gente volta já, já. Vamos lá. Isso aí, né? Hoje não tem jeito. Eu tenho o que dizer para você. Se você quiser que a gente fale mais sobre inteligência emocional, manda recadinho aí para mim. Tá bom? Manda dizer sobre o que você quer falar, as perguntas que você quer colocar. E a gente traz aqui de novo os nossos especialistas, porque eu estou adorando o papo. Eu ficaria aqui mais um programa conversando com vocês. Mas, até para fechar o nosso tema de hoje, eu ainda preciso fazer uma pergunta para vocês. A inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida? As pessoas que não têm uma inteligência emocional alta, isso pode ser desenvolvido e como? Isso pode ser feito através de neuroplasticidade. são exercícios que a gente faz para o cérebro para poder trabalhar todos os danos a nível cognitivo e afetivo. Porque, na verdade, quando a gente fala em emoção, você tem que falar em cognição. Na realidade, eu tenho a capacidade de pensar para poder mudar o teu sentimento e mudar o teu comportamento. Então, é possível sim e eu desenvolvo trabalhos até dentro dessa área que depois a gente vai até falar sobre isso. Bacana. Sim, é possível sim haver um crescimento, um exercício das suas emoções, das suas experiências afetivas. em termos práticos, as pessoas têm que ver aquilo que é caminho de vida e o que é caminho de morte. Se aqui está me fazendo mal, eu não posso mais pisar por aqui. Isso é benção ou maldição? Isso é benção ou maldição. Se o teu coração te condena, você tem que saber muito bem por onde caminha. Eu preciso caminhar por caminhos de vida. E, automaticamente, vou ter um filtro nos meus sentidos. Eu vou filtrar meu exercício, vou ter um exercício nos meus sentidos e, automaticamente, o ajuste consigo mesmo e o ajuste social que é o nosso objetivo. Mas, nunca esquecendo o livro de Efésios, a igreja. A igreja é fundamental no contexto social hoje nosso. Eu preciso saber que eu preciso de uma família, de uma igreja e de um trabalho. Tudo vem por intermédio da igreja. A multiforme graça de Deus há de ser manifestada pela igreja. Nós não podemos ficar sem a igreja de Cristo. Ele é 100% fundamental nisso, todo esse processo. Perfeito, perfeito. É isso. E, na verdade, isso pressupõe autoconhecimento. Para a gente chegar a esse ponto, tem que se conhecer, entender onde a gente é forte, onde a gente é fraco e decidir que a gente quer mudar e ganhar competência nisso. Eu queria encerrar esse tempinho porque o senhor tem os livros e o meu tempo já acabou. Então, fale um pouquinho, me apresente rapidamente para o telespectador. Então, justamente em cima disso, Milton, a gente desenvolveu uma obra que é A Cura da Alma. Ela é uma série já de quatro livros, vão ser 12. O quinto livro vai ser lançado esse ano. Esse aqui é para você fazer um autodiagnóstico, um diagnóstico de situação. A gente desenvolveu um manual de libertação e cura interior. Todos os livros em cima da Bíblia e baseado na Bíblia. Pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Quando eu leio o meu material dizem que passam a entender a Bíblia porque eu explico a Bíblia, né? Eu estou naquela condição do cara no deserto ensinando o eunuco para ele poder entender. O terceiro é sobre maldição, se é lenda ou realidade. A maldição baseada no Novo Testamento para a pessoa entender o estado de maldição que ela está atravessando, até a igreja dela, o próprio ministério. E o quarto livro que nós já temos é o de batalha espiritual. Eu peguei o conflito do céu e trouxe para dentro da tua casa para você poder entender o que está acontecendo. Perfeito. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação, papo excelente, né? E que certamente a gente precisa falar muito mais. Mas o que a gente disse hoje está aí para o nosso telespectador, para você que nos acompanhou, para a sua reflexão. Procura a Bíblia, procura a orientação e se encha do Espírito Santo. E você, com certeza, terá uma vida melhor. Obrigada também pela sua participação conosco hoje aqui. A gente termina o programa ainda com um pouquinho de boa música da Priscila Cruz. Paz. Eu não sei mais viver sem tua presença como a terra precisa da chuva preciso de ti Os teus olhos são como um fogo Teu olhar me consumir Teu amor Mude! Tente mudar! Cabeça flacar